Olá pra você, tudo bem? Aqui é a Thalita de Carvalho, tô aqui trazendo mais um vídeo com conteúdo que vai te ajudar no seu dia a dia, no seu processo de emagrecimento. E no vídeo de hoje eu tô trazendo um assunto que não é só pra quem quer emagrecer não. Eu hoje vou falar com você sobre barriga inchada. Como desinchar a barriga em apenas dois dias. Tá pensando que não consegue? Se liga no vídeo até o final que você vai ver que é possível sim. Pra começar, uma diferença que talvez você não saiba é que barriga inchada não é a mesma coisa que uma barriga gorda. A barriga inchada, esse inchaço, vem da parte mais interna do corpo, ela é provocada por gases. Já a barriga gorda, ela vem, esse volume, vem ali do acúmulo de gordura mesmo, na camada mais próxima da pele. Mas então vamos entender de uma vez por todas por que a gente acumula tantos gases que causam esse desconforto, esse estufamento, que aumenta aqui a nossa área abdominal e que incomoda tanto a gente. Mas antes eu vou te pedir, caso você ainda não tenha se inscrito nesse canal, se inscreve aí agora, clica nas notificações pro YouTube, se avisar quando tiver vídeo novo por aqui e você ficar sempre por dentro dos vídeos, dos conteúdos que eu trago aqui pra você. Então vamos lá. A principal causa desse acúmulo de gases que estufa a barriga é justamente o consumo de carboidratos processados, refinados e dos açúcares. Todos esses alimentos aí, eles têm um índice alto de amido e tudo isso vira pura energia dentro do nosso corpo. Isso aí eu tô falando do suco de caixinha, pão, massa, biscoito, doces, sobremesas, isso tudo vira pura energia dentro do nosso organismo. E o nosso corpo não precisa dessa energia toda. Então ele usa primeiramente parte dessa energia pras nossas atividades do dia a dia. O que sobra? Ele armazena em forma de glicogênio no fígado e nos músculos. Só que esse glicogênio, ele tem uma capacidade limitada pra armazenagem. Sobrou? Ele ainda acumula essa energia em forma de gordura corporal. A questão toda aí que envolve esse processo é que pra metabolizar esse glicogênio é preciso água. Por isso que quando a gente come muito dessas besteiras, a gente sente muita sede. É o corpo pedindo água porque ele precisa fazer todo esse processo metabólico pra armazenar o glicogênio. E quando ele acumula esse glicogênio, vem junto água. E o primeiro motivo pra esse inchaço na barriga é justamente a retenção de líquido. É essa água aí que foi preciso reter pra metabolizar o glicogênio. Além da retenção de líquidos que o consumo desses alimentos causam, eles ainda são um prato cheio pras bactérias ruins do nosso trato intestinal. Elas começam a comer, devorar esses alimentos aí, elas começam a produzir gases. E esses gases somados aos gases também da fermentação natural, da digestão do alimento, contribuem pra aumentar ainda mais o inchaço da barriga. Eu vou contar uma coisa, gente. Eu faço dieta low carb, né? Quando eu comecei a fazer, uma das coisas que mais me chamaram a atenção, gente, foi justamente que eu parei de soltar pum. A gente vive uma vida acostumada com algumas coisas, achando que aquilo é normal, quando na verdade o excesso não é o normal. Não é normal você ficar pra cima e pra baixo soltando pum, não. Então, se isso tá acontecendo com você, você presta atenção na sua alimentação, porque ela não deve estar sendo lá muito boa, não. Um outro motivo que causa a barriga inchada é justamente a má digestão. Às vezes o nível de ácido gástrico, ele não tá no nível ideal. E isso faz com que a digestão demore mais pra acontecer. Quanto mais tempo fica ali aquele alimento no estômago fermentando, mais gera gases de fermentação, mais as bactérias têm tempo ali pra gerar mais gases também. E quando isso acontece, é natural dar uma azia, uma indisposição, né? Aí o que que faz? Vai lá e toma um antiácido. Então, aquele ácido que já era pouco, acaba ficando menos ainda com o antiácido. Se acontece isso naturalmente, normalmente com você, você vai no médico, investiga a real razão pra esse desconforto quando você se alimenta. É bom também você prestar atenção em alguns alimentos que você come que talvez eles não sejam muito bem aceitos pelo seu organismo. Isso aí não precisa nem ser carboidrato processado, alimentos de má qualidade. Não precisa ser isso. Pode ser alimentos naturais, saudáveis mesmo. Tem gente que acontece isso com feijão. Os laticínios, de modo geral, podem causar isso também. Então, quando você melhora aí a sua alimentação, e de repente isso continua acontecendo, vai fazendo testes, que aí você consegue descobrir qual desses alimentos talvez não seja muito bem aceito pelo seu organismo. Aí vale a pena você cortar, evitar ao máximo esses alimentos, justamente pra evitar esse desconforto que você fica. Então, agora que a gente já entendeu por que a gente retém tanto líquido no nosso corpo, por que a gente acumula tantos gases na barriga, vamos para as dicas que vai ajudar a resolver esse problema. A primeira dica não poderia ser diferente, tenho certeza que você já deve até saber qual é. É simplesmente cortar da sua dieta o consumo de carboidratos processados, industrializados, açúcar, sobremesa. É pra reduzir esse consumo a zero mesmo. É não consumir esse tipo de alimento por dois dias. Então, a restrição do consumo desses alimentos, você vai juntar a segunda dica, que é fazer um protocolo de jejum intermitente. Então, pausando a alimentação, você vai fazer o seu corpo digerir todo esse alimento aí que estava te causando esses gases. Naturalmente, ele já vai começar a usar o glicogênio, soltar, liberar esse líquido a retiro que você tinha. O jejum intermitente vai acelerar esse processo, porque quando você pausa a alimentação, o organismo não tem outra coisa a fazer, se não buscar esse tipo de fonte de energia. Depois disso, teu corpo já vai estar liberado para receber a alimentação novamente. Mas é claro que agora, você depois que provou o gostinho de ter desinchado a sua barriga, você não vai voltar a consumir esse tipo de alimento que vai deixar a tua barriga inchada novamente, né? A última dica não poderia ficar de fora, ela já está manjada, mas eu preciso falar, é beber água. É básico. Me perdoa por decepcionar com essa terceira dica, mas a gente precisa beber água. O corpo, ele precisa de água para sobreviver, ele precisa mais de água do que comida. Então, se você não abastece ele de água, é natural que ele, para se preservar, retenha mais líquido e enche o seu corpo. Então, cara, bebe água. Olha aqui a minha aguinha aqui, tá vendo? Cara, bebe água. E não adianta chegar... Olha, na verdade, eu tenho dois copos d'água aqui. E não adianta chegar e pegar um copo cheio numa vez só e beber. Não, beba ao longo do dia, de vida. Ande sempre com um copinho do seu lado, se você está em casa. Se você vai para a rua, coloca aquelas garrafinhas que são molinhas, bota dentro da bolsa, leva junto com você, vai se hidratando, habitue-se a se hidratar. Eu não estou falando para você se afogar, não. Estou falando para você se hidratar. O corpo precisa de água. Eu quero que você, aí em casa, faça essas três dicas. E daqui a dois dias, ao final de dois dias, você volte aqui no vídeo, comenta comigo e me fala qual foi o resultado que você teve. Eu tenho certeza que você vai resolver o seu problema com barriga inchada. E espero, sinceramente, que você leve isso para a sua vida. Não fique lá revezando, barriga inchada, barriga desinchada, barriga inchada, barriga desinchada. Não! Viva feliz, minha filha. Desincha essa barriga. Agora eu vou te pedir para compartilhar esse vídeo com as pessoas, para que ele possa ajudar a desinchar a barriga por esse mundo afora. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.